E voltamos ao Museu do Caramulo que está a organizar este fim de semana o Motor Festival. Um encontro que ainda não arrancou a 100% devido ao mau tempo. Carolina Ferreira, por esse motivo ainda não se ouve também por aí o barulho dos motores. Não se ouve o barulho dos motores, chove muito aqui no Caramulo e nós próprios viemos refugiar-nos dentro do museu porque lá fora é impossível fazer a reportagem. Mas aguarda-se que o São Pedro ajude, como se costuma dizer, que o tempo melhore porque para amanhã e domingo estão previstos vários rallies, também passeios, tudo de automóveis antigos e há até já convidados que chegaram, alguns visitantes também vão chegando e um dos convidados deste Motor Festival é Armindo Araújo, teta campeão nacional de rallies. O que é que o traz por cá? Olá, antes de mais, boa tarde. Realmente esta festa do automóvel e o convite que me fizeram para estar presente, fico muito orgulhoso disso. Gosto sempre de dar o meu contributo a este tipo de ações e vamos tentar dar um bom espetáculo ao público presente. Tal como disse o São Pedro, não está a ajudar, mas vamos acreditar que amanhã e no domingo as coisas melhorem um bocadinho e possamos dar um bonito espetáculo. O que é que acha deste festival? Já a conhecia? Não, não conhecia. É a primeira vez que cá venho ver o festival, mas tenho ouvido falar muito bem deste evento. Daquilo que lhe explicaram, o que é que acha do conceito? O conceito é ótimo, traz todo tipo de carros cá, podemos ver carros antigos e carros atuais, é muito público presente, é normal e portanto é uma grande festa do automóvel e é um prazer estar cá a partilhar estes momentos. Aqui atrás temos um dos carros em que costuma correr, tem alguma história em particular sobre a sua carreira? Sei que é tetracampeão, que tipo de campeonato sei que já venceu? Bem, eu corri vários anos em Portugal, comecei a correr os rallies em 2000, até 2007, fui todos os anos campeão daquilo que participei e em 2007 fui para o campeonato do mundo de rallies e estou há dois anos a desportar o campeonato do mundo de rallies. Acabei de chegar esta semana de uma prova na Nova Zelândia e vim direto para aqui, para o Festival do Caramulo. E vai participar também em alguma corrida por aqui ou não? Sim, também tenho as minhas provas, as minhas subidas aqui da rampa e vamos tentar brindar o público. Vai correr com um carro deste género? Sim, vamos correr com o Mitsubishi Evolução 9, que é o carro que estamos a utilizar no campeonato do mundo. Vamos aqui fazer, tal como disse, as subidas. Não é bem o nosso tipo de corridas, mas vamos fazer aqui o melhor que pudermos. Vem participar como piloto, mas tendo sido convidado, sente-se também um pouco padrinho deste evento? É um pouco mais isso, venho aqui mais como padrinho, mais como para as pessoas verem um bocadinho o carro do Mundial de Rallys. É mais isso que competição propriamente dita. É especialista em carros modernos, mas o que é que pensa sobre os automóveis antigos, os mais clássicos? Já experimentou conduzir algum? Já, já experimentei. Realmente nós, quando pilotos da atualidade e habituados a guiar esses carros modernos com alta tecnologia, quando damos uma voltinha num carro com 20 ou 30 anos, aquilo que eu posso dizer é que realmente os pilotos naquela altura eram talvez mais corajosos que nós e eram uns grandes aventureiros porque nada os ajudava ou a tecnologia pouco os ajudava. Os travões não respondem da mesma maneira? Não há ABS? Alguns deles nem eram bem travões, eram mais abrandões porque realmente a tecnologia era muito, muito limitada e era tudo uma grande mestria dos pilotos da altura e portanto tinha um grande valor, talvez, quem sabe, mais valor do que os pilotos da atualidade. Muito obrigada a este festival então com um padrinho experiente, um piloto que é já tetracampeão nacional, mas convém também ouvir o que tem a dizer o organizador do festival que vai já na terceira edição. O que é que podemos esperar aqui amanhã e domingo? Bom, antes de mais espero que não chuva. Tudo menos chuva. O que nós fazemos todos os anos é basicamente melhorar o que já temos e tentar trazer coisas novas para quem já vem nas edições anteriores. Melhorar o que já temos em relação, por exemplo, à qualidade dos carros, à quantidade de carros que temos aqui, melhorar também o interesse histórico dos pilotos e dos próprios automóveis e depois trazer sempre coisas novas para surpreender um bocadinho os nossos visitantes já atuais. Este ano temos várias novidades, uma delas é que dobrámos os rallies que vêm, entre aspas, deságuar ao caramulo, o ano passado eram dois, este ano temos quatro, incluindo um que vem de Salamanca, portanto um que vem de fora de Portugal. Temos também uma exposição chamada Jeep Atec, uma exposição de automóveis militares ao ar livre que vai acontecer no domingo. E que por isso não podemos mostrar, porque ao ar livre neste momento está a chover muito. Exatamente, está a chover e ao sábado não chegaram ainda, mas são veículos militares, não devem ter problemas com a chuva. Melhorarmos também um bocadinho tudo o que era a oferta aos expositores, nomeadamente em termos de oferta gastronómica, de opções para quem não quer ver carros simplesmente e estão... Porque convém explicar, já falámos aqui das competições, mas este festival, o Motor Festival, não é só para competir, também é para os curiosos. Exatamente, e mesmo para quem não gosta de carros, ou seja, para quem gosta de carros de competição, para quem gosta de carros ao nível histórico e para quem não gosta de carros sequer, portanto, enfim, públicos à parte, isto é para toda a família. Portanto, temos um parque para miúdos com escorregas insufláveis, etc. Temos uma pista, enfim, aí para quem gosta de carros, uma pista júnior, onde há jips à escala 2 terços da gasolina, onde os miúdos podem conduzir numa pista. Temos os desportes radicais, feitos pelos desafios Caramulo, completamente acessível ao todo o público. Temos o próprio Museu do Caramulo, que além da coleção de carros tem uma grande coleção de arte. Já conhecemos nesta primeira parte. E há também uma feira de automobília, onde qualquer pessoa pode vir negociar um carro. Como é que isso funciona? Exatamente. E temos uma feira de automobília, onde a pessoa pode comprar, vender ou trocar carros, peças, pósters, enfim, tudo o que seja relacionado com o mundo dos automóveis clássicos ou de competição, enfim, tudo o que seja colecionadores, pode-se vir aqui abastecer na feira de automobília do Caramulo. Temos aqui atrás de nós, nesta altura, um carro que pertence à história de Portugal. Podia-nos ajudar a contar a quem é que pertenceu? Bom, não temos um carro. Temos três carros, aliás, uns três carros, do antigo Presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar. Temos o Mercedes blindado, que era erradamente dado como o Presidente de Hitler, que não era, foi encomendado pelo Estado português. É um carro blindado, que pesa apenas 4 toneladas e gasta 60 litros ou 100, e, portanto, nunca foi muito usado, está praticamente original. Enquanto este carro não chegava, depois da encomenda, foi mandado vir a Schreisler Imperial, que protagonizou a fuga da prisão de Caxias, pelos presos políticos do Partido Comunista Português, e aqui o carro não blindado, que, no fundo, Salazar usou toda a sua vida, o Cadillac Flitwood, que usou de 47 em 1970, quando morreu, que é um carro ultra simples, não tem nada do outro mundo, à parte do facto de ter sido o único transporte que ele usou, porque ele andou uma vez de avião, assustou-se e nunca mais quis andar, e, portanto, toda a sua vida se transportou neste carro, enquanto estava à frente do destino de Portugal. Muito obrigada, portanto, muita história também para conhecer neste Motor Festival. Todos os eventos vão acontecer à volta aqui do Museu do Caramulo, onde nos encontramos, portanto, todos os participantes podem vir dar uma esfreitadela e conhecer aqui, ao vivo, a história destes automóveis. São relíquias e curiosidades, Carolina Ferreira, do Museu do Caramulo. Muito obrigada. Um prédio é...